Vou dizer que foi mesmo um grande prazer participar desta mesa de abertura do evento, tão importante que se repita por tantos anos, espero que continue assim. E, sobretudo, esta mesa, que pôde contar com a participação do professor Horácio Gutierrez, das minhas ex-alunas, Iris Cantor e Vera Fermini, fizeram parte dessa trajetória da história econômica. A Iris, um pouco ancillarmente, porque é cravada mais na história social e outros nichos, porque a Iris é uma figura que gosta de ir em câmbio, em vários lugares, e isso é muito bom, porque mostra que ela fez uma abordagem que ninguém tinha feito até então, nessa última exposição. A Vera, primeiro, reportou algo que não tinha sido abordado ainda direito, ou seja, fala-se do nosso programa de pós-graduação. Dá-se uma data, que é 70, 71, e conta-se daí para frente. Não, mas tem um repertório atrás que é um tesouro de trabalhos que foram realizados, e se nós somarmos o conjunto destes trabalhos, a quantos chegamos? Quantos são, Vera? Você somou, são 700? Quantos são? Acho que foi isso, não foi? Há uma divergência pelo seguinte. Desde 1988, eu trabalhei com esses levantamentos das teses da USP. O Jobson deve estar lembrado, nós tivemos até um grande projeto temático do CNPq, ele era diretor nessa época, capitaneado pela Ampun, pela Ampunim, pela Maria Helena Capelato. Nós levantamos as teses, coordenamos o levantamento das teses do Brasil inteiro. Mais tarde, eu refiz o catálogo da faculdade, no final dos anos 90, e existe um site, acho que da Federal, da Estadual do Rio de Janeiro, que tem um levantamento muito interessante, que eu também usei. Por esse levantamento, nós teríamos, para o período 42 a 71, 72, cerca de 60 trabalhos entre mestrado e doutorado. No levantamento da CAPES é bem menos. Por quê? Porque precisaríamos ler tese por tese. Então, nós que somos do programa, etc., sabemos que os conteúdos, por exemplo, como um trabalho, os trabalhos de mestrado, por exemplo, da Sueli Robbins de Queiroz, do José Sebastião Fitter, já iam por esse caminho. Então, há uma série de trabalhos que precisariam ser cuidadosamente revistos para ver esse enfoque. Então, eu acho que nós temos mais do que os 785 aí arrobatos na CAPES. A CAPES classificou muito pelos títulos e não pelas especialidades. Há trabalhos como do Héctor Bruy, que é desse período, do período inicial. Eu diria que nós estamos entre 55 e 60. eu teria que ver todos novamente, quando o CAPES estiver aberto, porque esses trabalhos não estão digitalizados, esses estão só no acervo, no Centro de Apoio à Pesquisa Histórica. Mas é uma grande massa crítica, sem dúvida nenhuma, esse período inicial. Temos certeza disso, Vera, e é por isso que valeu a pena essa estatística para mostrar que esse programa é um programa único, desse ponto de vista, no campo da história econômica. Não tem nenhum outro que se rivalize, que se aproxime. Veja que o número de teses que são rotuladas com o de história econômica, propriamente dita no Royal, é muito grande. E são especificamente de história econômica, apesar de eu voltar, como mostrou a Iris, as questões relacionadas com a política econômica, o que envolve evidentemente uma dimensão de história política. E, em alguns termos, você poderia dizer, bom, escapa um pouco da história econômica. Não, não escapa, porque se trata de política econômica, por isso a retomada factual, eventual dos governos que praticaram essas políticas tem que ser levada em consideração. O Dias também, o Horácio apontou na América Latina um panorama que eu achei muito significativo, porque deu um enquadro de coisas que vão passando pela cabeça. Num determinado momento, tem um curioso embate entre liberais e marxistas, e essa coisa vai perdendo consistência, vai perdendo lugar, vai sendo amansada pela história. Mesmo que se podia dizer, por exemplo, da história que fizemos nós, ou podemos dizer, da história que fizemos, eu. E se pensarmos do ponto de vista da história econômica quantitativa, eu acho que eu fiz o trabalho, um trabalho de doutoramento, que na época representou um trabalho novo, um trabalho que não se tinha feito, com aquela dimensão de quantificação e as metodologias aplicadas para fazê-la. Usar regressão linear, por exemplo, para fazê-la uma estatística de ciclos econômicos, uma coisa muito original, foi muito criticada por algumas pessoas, por exemplo, sobretudo pelo que se poderia chamar um marxismo radical e equivocado, porque o Marx usou muita quantificação para demonstrar as suas teses na área, por exemplo, do trabalho, da economia do trabalho, do movimento operário. Estou dizendo isso para dizer que me sinto plenamente contemplado com as exposições que foram feitas e por isso mesmo me dispenso de entrar no mesmo hall de abordagens, porque acho que a contribuição seria menor. E mais, o que vou fazer está relacionado também a uma demanda que foi feita pelo cristiano, o cristiano disse, professor Jobs, o senhor já gravou um vídeo contando da sua visão um besta trajetória, então por que você não avança para um outro campo? É o que eu vou fazer com brevidade para encerrar essa parte, mesmo porque, como vou avançar bem anos, a essa altura do campeonato, as coisas às quais chegamos são coisas que gostaríamos de fixar, de lembrar que isso foi feito para, quem sabe, isso servir aos postos, para que perfilhem nesse mesmo caminho ou não. Eu penso em falar um pouquinho a respeito de dois conceitos que eu trabalhei na história econômica e que são, para mim, fundamentais. Portanto, fugindo um pouco desta área de panoramas de quantificação e entrando mais em uma reflexão teórica mesmo. São dois conceitos, para mim, que são essenciais para a história econômica. E esses conceitos, na minha concepção, são os conceitos de historiografia e de transtemporalidade. Veja que se assuma esses conceitos da forma como penso eu. É a minha fatura. Eu estou falando do que eu estou propondo. Aliás, o que eu estou propondo, eu propus, o que eu vou fazer aqui é uma repetição do que está publicado. Há um texto publicado na avaliação que fez o Congresso da Associação de História da História Econômica. Há lá um texto específico sobre por uma nova história econômica. Essa nova história econômica seria uma história com a inclusão forte da história cultural e da história política. Então, para chegar a esse ponto, é preciso que esses dois para mim estejam fixados na cabeça de quem vai abordar a temática para avançar nesse sentido que eu estou contando. O primeiro é sobre o conceito de historiografia. E o segundo, como disse, de transtemporalidade, falarei brevemente sobre eles. Bom, o que eu entendo por historiografia? Não é a pura acumulação de faturas históricas e a abordagem histórica, biográfica dos historiadores que as fizeram. Não é, pura e simplesmente, uma história da história. A historiografia é a própria consciência que o historiador extrai da experiência social da humanidade. entranhada no movimento da história. É uma reflexão crítica, portanto. Ela é uma espécie de cachê da própria história, sua chave de segurança, porque ele permite avaliar o conhecimento produzido, apontar suas fragilidades, denunciar seus excessos, desvelar suas ideologias em busca de uma verdade histórica. Como é que se atinge isso? Pela certificação das interpretações mais consistentes. Portanto, a ferramenta insubstituível do arsenal do historiador, que vivencia, nas palavras Jorge de Bi, o mundo privado de Deus, das utopias redentoras, da ilusão de segurança da ciência. Vê-se até mais do que isso, a negação absoluta da ciência, que vê tremer sobre seus pés a divindade da história. Que história é essa? Uma história severa e crítica de si mesma, responsável pela anomia do tempo presente, pelo avassalador desencantamento da razão. Contexto no qual acende o papel da historiografia na detecção apropriada dos eventos que registram o pulsar da dinâmica histórica em seus variados níveis de manifestação, dos eventos simples, corriqueiros, panais, aos eventos marcos, sem desprezar evidentemente os aleatórios. É nesse sentido que entendemos os eventos históricos como manifestações das próprias estruturas. Então, já saímos aí da história estrutural, da totalidade do modo de produção e já vamos colando eventos em estruturas, estruturas em eventos. indicadores preciosos dos eventos, desde que façamos uma teoria baseada nos eventos, indicadores preciosos para que neles se possa penetrar nas estruturas, dado que eventos e estruturas se requerem mutuamente. Não há um sem outro. Não dá para dizer que se vai fazer uma história dos eventos e abandonar uma história estrutural. tem que separar uma boa estrutural sem os eventos. Não, é exatamente a simbiose, é exatamente o movimento entre esses dois níveis de análise que permite realizar uma história, como disse, consistente, certificada. Nesse sentido, se assim fizermos, presenciamos uma dialetização do evento. Aí é a dialética num outro nível, não é dialética num nível mais amplo, mas é a dialética no nível dos eventos. Pois em sua latência estrutura-se, estruturaliza-se, passa a constituir a própria estrutura, vira estrutura. Portanto, uma ilusão pensar-se que quem pensa estruturalmente não valoriza os eventos ou não necessita deles como matéria premissencial para captar essas estruturas. É que vale dizer a estrutura que produz eventos colhe os frutos de sua própria semeadura, transformando-se por essa via de análise. O evento torna-se a face visível da estrutura que cabe ao historiador acessar com os instrumentos próprios. a própria materialização estrutural na qual o evento é para a estrutura o que o social é para o individual. Em suma, é a pura ação social historicamente circunstanciada e traduzida em eventos que transformam a estrutura e delineiam a totalidade histórica do momento, cabendo à operação historiográfica a tarefa de decifrar-lo. Esse movimento de vai e vem é essencial e a dialética aqui é usada nesse sentido. Nesses termos, nenhuma reflexão historiográfica pode descuidar-se dos circunstanciamentos mais gerais que estabelecem a conexão vital entre autor, obra e meio. Essa é a tríade essencial e quem trabalha com historiografia tem que estar atento para movimentar, mesclar, fazer e interagir uma relação produzida no coração da vida social, da agência social, em sua mais visceral acepção à ultrapassagem do meio individual como via de acesso à consciência histórica. Nesses termos, concebe-se a historiografia como a análise crítica das obras históricas produzidas pelos historiadores e dos próprios historiadores em sua emersão temporal. vale dizer, pensar as obras históricas, não apenas em si mesmos, nos objetos sobre os quais se debruçam, mas prioritariamente naquilo que são capazes de expressar o entorno problematizado das múltiplas temporalidades que nelas se entrecruzam. o que veremos exatamente é um conceito de transtemporalidade. Por assim dizer, a análise historiográfica escande, encandece necessariamente o tempo a partir do qual falam seus agentes, os universos sociais presentes, a ambientação cultural, o clima político, o quadro institucional, sem descurar-se das motivações pessoais dos seus construtores. É por isso que o conceito de transtemporalidade é vital para a temática, para a abordagem historiográfica segundo estas proposições. Este conceito de historiografia remete-nos diretamente para a segunda reflexão. refere-se ao conceito de transtemporalidade no ofício do historiador. Sabemos muito bem que a história é a ciência do tempo. Então, sempre falamos isso, a temporalidade é fundamental, mas eu estou falando de transtemporalidade. Por ele, por esse conceito, assume que o historiador recria o passado imerso em sua própria temporalidade. nós fazemos isso o tempo todo. Recriamos um passado, mas recriamos isso enfiados em nossa temporalidade, na temporalidade que nós vivemos. Constrangido por circunstâncias que são tanto as do tempo presente, por ele vivenciado pelo historiador, quanto nos tempos sobre os quais trabalha o passado. mas o historiador vive o tempo presente e ao vivê-lo, não só pensa o passado, pensa também o futuro. Então, a integração desses dois momentos, às vezes tratados separadamente, eles têm que ser tratados num fluxo, eles têm que ser tratados num movimento plasmódico. Ou seja, ao elaborar sua síntese, o historiador opera tanto com o passado recuperado, quanto com o futuro pressentido. Está nele. Basta vir no presente para ter o futuro. Ele está aí. Um exemplo muito bom são essas viagens malucas ao espaço. Você viaja ao futuro e aquelas pessoas têm uma vivencia muito rápida, muito momentânea deste futuro, daquilo que para nós durante muito tempo era apenas invenção cinematográfica. Mas daqui a pouco será uma realidade absurda, assim como os carros elétricos, que daqui a pouco vão aposentar todos os carros movidos à combustão ou a outro tipo de energia. Ou seja, ao elaborar a sua síntese, o historiador opera, como disse, eu estou repetindo, tanto com o passado recuperado, quanto com o futuro pressentido. Não tem jeito do historiador vivendo no tempo presente não ter em si um futuro. Um futuro que ele sente, ele pressente. Ele consegue já até apontar algumas direções. Isto é uma relação dialógica da temporalidade. É uma relação dialética. Dialógica no sentido de que foi pensado Barquim. Ou seja, a expressão de uma complexa polifonia dialogal entre as temporalidades tradicionais com a qual o historiador opera mentalmente. Passado, presente e futuro, mas no modo como está sendo suposto aqui, se plasmam. E o presente, o futuro e o passado vão penetrando um no outro. Uma transtemporalidade, conduta mental que somente o ser humano é capaz de realizar. Ela recusa de render-se à aclivagem tradicional que mimetiza o fluxo contínuo da natureza. Não é o tempo sideral, não é o tempo atmosférico, não é o tempo astronômico, é um outro tempo, é o tempo do historiador. Percepção crítica que é o apanágio do ser pensante. Os animais não vão ter noção de futuro, de passado. O único animal, o homem, que sabe de sua finitude e por saber a sua finitude, saber que vai morrer, por ser capaz de perceber o lapso de tempo decorrido entre o nascer e o morrer. O nascer que vivenciou, muitas vezes sem ter consciência, é claro, não é? E a morte que ele antecipa, que ele pressente. A própria consciência do tempo histórico, como ensinou Heidegger. Nesse sentido, a temporalidade histórica é um fluxo contínuo de tempos que se entrelaçam na mente do historiador. Um fluxo esvoaçante, múltiplo, polidirecional que flui do passado ao futuro, atravessando o presente num átimo de tempo. Portanto, o historiador, postado no vértice da tríplice temporalidade, banhado pelos influxos do presente, iluminado pelos albores do futuro, ele descortina o passado, arrasta-o até nós, transformando-o, obviamente, seria um ser do presente ao arrastar o passado para o presente, ele o transforma. Não há maneira de ser de modo a torná-lo compreensível ao homem do tempo presente. É o domínio do tempo social que faz o historiador à condição de ser o senhor do tempo e o diferencia em relação aos pensadores afins no campo das humanidades e a sua identidade. É isso que o faz recusar à máxima de Santo Agostinho, referente ao sentido do tempo. para Santo Agostinho o futuro não é ainda, ele não chegou. Estou pescutando, mas ele não chegou. O passado não é mais, o passado já foi, acabou. Esse instante que estamos vivendo, essas palavras que acabei de dizer já são passado, elas já foram, não são mais. O instante presente, este átimo de tempo que acabamos de vivenciar, acabou de ser, e não existe mais. Portanto, o tempo é contínuo e a Deus presente pensava Agostinho. Mas, pelo contrário, o modo de ser do tempo é o de sempre ser, pois coexiste em diferentes diapasões temporais, mais do que uma mescla, compõe uma síncrese temporal e vertebra a lógica da transtemporalidade. Esses dois, esses dois conceitos, trabalhados dessa forma, também dialógica, também dialética, eles são essenciais ao próprio conceito de história econômica. o que é a história econômica de raiz hoje. Essa natureza da história econômica que vivenciamos hoje, para que ela possa ser uma história econômica capaz de dar conta daquilo que é o seu métier, que é explicar, explicar o mundo, explicar a sociedade, o movimento. Esses foram esses dois conceitos-chave que nos levaram a repensar o lugar da história econômica hoje e propor uma história econômica aberta, travejada na política e banhada na cultura. Por isso que eu escrevi um texto que se chama por uma história econômica renovada. Atitude que nos conduz a uma abordagem propriamente histórica da dimensão por abdicar da determinação econômica, por aceitar que em específicas circunstâncias a esfera do econômico submete a injunções outras que são exteriores, mas com as quais está relacionado. Postura que requer a sábia ação mediadora, procedimento incontornável tanto à problematização da subjetividade do historiador quanto ao voo necessário que o historiador tem que fazer rumo à universalidade histórica, dialeticamente constituída também. se nos meados do século XX a esfera econômica reproduzia o modo de estruturação do capitalismo, isso é questionável em todas as análises e expressava ao mesmo tempo a forma e o conteúdo das sociedades coetâneas, das sociedades daquele momento, nos fins dos séculos fenômenos culturais elevaram-se à condição de forma dominante nos fins do século XX pela transferência para a dimensão simbólica do papel que fora outrora ocupado pela economia. Portanto, a força da simbolização entrando em cena. Nessa conjuntura, o capital se transfigura. A simbolização entra em cena no capital, que é a essência do capitalismo, que é a essência da economia nossa, hoje. Nessa conjuntura, o capital se transfigura. Ele radicaliza suas formas abstratas, muito mais permeáveis aos influxos culturais e à cultura. Por seu turno, para absorver princípios, ferramentas países e práticas outrora exclusivas da esfera econômica. Damos um exemplo. No âmbito da globalização, a cultura revela-se integradora de experiências diversas, a um só tempo múltipla e sintética, capaz de estender seus tentáculos aos confins do planeta pela magia das comunicações. O tema do Congresso não está relacionado às comunicações? Sim? Está aí? Está tocando no coração desta questão que eu estou pondo? A magia das comunicações. de forma inusitada acelera o tempo e controi o espaço do planeta. Nesse momento, o capitalismo passa a exibir abertamente sua face cultural. se o capitalismo abstrato é o capitalismo que domina hoje, basta ver os bitcoins em cena, não tem sustabilidade, não há referência num bitcoin, mas ele pode custar 60 mil dólares, um, pois sua marca distintiva passa a ser a integração financeira dos mercados mundiais, promovendo o descolamento do capital financeiro em relação ao capital industrial. Ele atinge a suprema abstração, transmitindo-nos a sensação de que paira sobre todas as formas concretas de suas próprias manifestações, eterizando-se. Magia que Marx detectou no capital produtor de juros. Aí Marx é imbatível, não tem outro. A perfeita representação fetichista do capital por sua capacidade de produzir automaticamente mais valia em progressão geométrica. Ele se auto-reproduz porque ele tem uma virtude inata a virtude de simbolizar um capital imaginário que se capitaliza, que se valoriza a si mesmo. Isso é magia. E a comunicação é a essência nessa magia. Capital futuro, sem lastro, volátil, pura fantasmagoria, verdadeiro mistério religioso do fetismo da mercadoria que realiza via câmbio ou mercado interbancário a orgia do capital especulativo. Nesse contexto, quanto mais a mercadoria se descola do trabalho regulamentado, não esquecer que a mercadoria sempre esteve relacionada ao trabalho regulamentado, à exploração do trabalho, mais o seu caráter abstrato se firma mais fetiche a mercadoria é. E quanto mais simbólico o capital for, mais cultura ele se torna, transmitindo-lhes a sensação de que sua corporificação humana parece ter subido. Em decorrência, assistimos à expansão vertiginosa do consumo simbólico, largamente impulsionado pelos poderosos sistemas midiáticos de produção e reconstrução da imagem. dissipa-se nesse contexto a separação entre produção e consumo. Faz mais sentido pensar em separação entre produção e consumo na medida em que a produção se realiza no consumo e o consumo somente se realiza na produção. Ambos surgem como intermediários um do outro. cada um ao realizar-se cria o outro, cria-se sobre a forma do outro. Por essa razão, a indústria cultural numa sociedade dominada pelo valor de troca juntamente com a publicidade que é a sua seiva transforma-se em importante mecanismo de reprodução. Por essa via de raciocínio, o sistema simbólico entra-se na produção das mercadorias, tornando todo o ato de produção um ato cultural. então não dá para separar história econômica de história cultural. Cabendo aos valores simbólicos apropriados pelos mas mídia via publicidade, transmutarem-nos, transformarem-nos do estado bruto que se encontram na cultura num sistema simbólico para o consumo submetido à lógica do capital. Quantos produtos culturais extraídos das culturas dos povos espalhados por todo o mundo? Por exemplo, padronagens tribais africanas. Os últimos desfiles que estão rodando por Paris e as padronagens africanas são as padronagens da moda e junto aos modelos que também vão se tornando mercadoria e sendo decretivo deglutidas pelo mercado da moda. Assim, cabe aos valores simbólicos apropriados pela mas mídia via publicidade transmutarem-nos do estado bruto em que se encontram na cultura para o sistema simbólico. Já disse, submetido à lógica do capital. Nesses termos, nós podemos falar em precedência do econômico também não se pode falar em primazia da cultura. Não vamos sair de um polo e cair no outro, do determinismo econômico ou determinismo cultural. Equívoco completo. Posto que a lógica simbólica do consumo se solidariza à lógica propriamente econômica da produção. Ela é criação e servantia do sistema produtivo. Verdade reconhecida por Salles, que ao afirmar que pelo mecanismo de mercado qualquer pessoa necessita comprar e vender para viver, mas só pode agir desse modo na medida em que suas relações com a produção assim o permitam. Impõe-se. Portanto, da verdade, já estamos vamos para o encerramento, impõe-se, portanto, a necessidade de pensar a relação dialética entre simbolização e materialidade, linguagem e meio social, esquemas e recursos em suma entre economia e cultura, pois assume-se que toda prática humana em todos os contextos sociais ou esferas institucionais sejam culturalmente constituídas e não há outra forma de sê-lo. Mas isso não quer dizer que uma narrativa cultural, pura e simplesmente, seja uma explicação cabal da vida social. Eu estou fazendo uma dialética, também. Eu fui lá para o lado do econômico, relativizei, estão vindo para o lado da cultura, estão relativizando, senão não tem um ponto de encontro dialético. Menos porque em determinadas circunstâncias possam transpirar excesso de simbolização. e muito mais pela evidência inquestionável de que os símbolos transcendem a seus contextos. Equivale a dizer um símbolo produzido em uma determinada cultura, ele pode viajar e se instalar em outra. Os símbolos viajam. Ou seja, os símbolos viajam e aderem a contextos sociais diversos. e por decorrência a diferentes contextos históricos em diferentes momentos de sua trajetória. É, portanto, para esta interpenetração dialogal entre os esquemas simbólicos e os recursos materiais que o historiador da história econômica deverá estar sempre atento. Essa é a chave. para não fazer nenhuma coisa de um lado e nenhuma coisa do outro. Pois, à medida em que a lógica da razão prática transforma o meio ambiente, o capital transforma o meio ambiente, ela tende a subverter a estrutura sincrônica da linguagem, conformando uma unidade contraditória. isso fez com que o capitalismo tenha se tornado parte de uma totalidade maior de produção de bens simbólicos, num dado sistema cultural, razão pela qual abordagens alicerçadas em termos estritamente econômicos revelam-se insatisfatórias. esta é a razão que nos leva finalmente a propor uma síntese em lei velha e nova história, história econômica, história cultural, para sintetizar, é claro, eu estou fazendo uma redução numa urdidura criativa completamente desinculada de qualquer tipo de determinismo opar pri hegemonizante. Uma síntese que envolva elementos modernos e pós-modernos. Não ficarmos com a oposição entre a modernidade e a pós-modernidade, que enlace micro e macro história, de tal forma a gestar uma estrutura cognoscitiva que represente uma reaproximação com a experiência histórica da humanidade e dê conta ao mesmo tempo da unidade do gênero humano e de seu desenvolvimento temporal do coletivo e do individualizado. portanto, se assim chegarmos, se assim conseguirmos proceder, uma nova hermenêutica se incorpora uma nova hermenêutica ao produzir isto, produziremos uma nova hermenêutica que incorpore o valor inexplicável da subjetividade humana, sem perder de vista os fenômenos culturais, as classes, os grupos, as formas coletivas de vida, integrando a descontinuidade, a quebra de relações de auto-reconhecimento e auto-interpretação das pessoas e das circunstâncias de sua vida. A totalidade e a individualidade. É só isso, é só uma lembrança. e a individualidade é só uma lembrança. É só uma lembrança. É só uma lembrança. É só uma lembrança. E a individualidade é só uma lembrança. É só uma lembrança. E a individualidade